Comerciais dos anos 90 nunca foram uma coisa tão bem vista hoje em dia, porque na época não tinha problema nenhum. Esqueci que ia falar. Oi! Toda vez que você quiser, oi! Tudo bem com você? Eu sou o Twister Sant e seja bem-vindo a mais um React! Caso não seja inscrito, se inscreve, deixa o like e comenta o que você quer ver aqui no canal. Eu tô trazendo um monte de coisa aqui. Tô trazendo React, tô trazendo React, tô trazendo o que mais? Ah, tem aquele negócio lá, é... React. Hoje a gente trouxe alguns comerciais que foram vistos na época dos anos 90, que se você nasceu nos anos 2000, você fala assim, comercial? O que é isso? Televisão? Não tinha internet na época? Internet, meu querido! Em 95, a internet era uma coisa que você pegava no colo e falava assim, ó, um dia você vai crescer e vai dominar o mundo. Hoje em dia o pessoal não sabe nem o que é TV, mas... É, hoje em dia ninguém assiste TV, quem assiste TV é só velho, é só velho. O que é televisão? O que você acha que a Globo colocou um monte de influenciador no BBB? É simples, é pra chegar e falar assim, ó, vem cá, você tem audiência? Vem cá, eu te coloco na TV, sua avó fica feliz que você tá na TV, porque se você não aparece na TV, você não é famoso. Exato. Tipo, a internet não domina nada, mas se você aparece na TV, você é famoso. Então a gente vai trazer alguns comerciais, a gente separou alguns comerciais bizarros que aconteciam na TV aberta nos anos 90. Então vamos ver o primeiro comercial aqui que eu separei pra vocês, que é do Sonic, ok, vambora, vambora, vambora. Nossa, esse desenho é muito feio, né? Você viu? Você percebeu? A cara do Tails do desenho e a cara do Tails do jogo não tem nada a ver. Ó, se liga. Ó, o jogo, o Tails. O Sonic tá bonitinho. O Sonic tá parecendo um Mickey. O Tails não tá parecendo nada, ele não tem nem orelha. Ele tá sem orelha. O Sonic 2, mano. Ah, não tinha comercial de... Não tem comercial hoje em dia de jogo. Não tem, mano. Tem. No Japão. Não, mas aqui no Brasil eu tô falando. Aqui no Brasil não tem mais nem comercial. Entenda uma coisa. Hoje em dia, ninguém mais investe em comercial na TV, a não ser que seja produto pra velho. Você não vê a Polishop? Polishop é coisa pro adulto. Ô, esses comerciais era pesado, hein? É, meu Deus é tão pesado. Esse comerciais era pesado, mano. Você tá construindo uma relação legal com seus filhos? Pera, você tá construindo uma relação legal com seus filhos? Ó, eu tô construindo uma relação legal com vocês. Pesado, o cara entra lá no fundo do coração. Lá aqui, ó. Vocês estão tendo uma conexão legal com seus filhos? Vocês estão tendo uma conexão... Não, porque eles só são os filhos. Vocês estão tendo uma conexão legal comigo? Com seus pais. Não, só. Deixa eu fazer o negócio aqui. Ah, desculpa. Vocês estão tendo uma conexão legal comigo? Então se inscreve, deixa o like, compartilha, mostra pro seu amiguinho. Que a gente vai ficar feliz, né? Que assim a gente vai fazer o quê? Vai trazer mais vídeos. Afinal, a Fabi agora empolgou pra gravar. Vambora, próximo vídeo. Próximo vídeo não. Continuando aqui. Boys. Tinha vários, vários comerciais, assim, das drogas. Aí a coisa fica difícil. E aí o quê que ele falou? E aí a coisa fica bem mais difícil. Vamos passar essa relação ali, que seus filhos vão fazer... Mano, não percebeu que ele parece mó feliz? Ele falou, vamos passar essa relação ali, pra um bagulho mó dark. E ele mó sorrisão, ele falou, vamos passar essa relação ali. Não, e o legal é que, tipo, a câmera vai mostrar vários ângulos, né? A câmera tá aqui embaixo, assim. O cara tá aqui em cima, aí tá aqui, ó. Falando... Pra fazer assim, pras drogas. Viver sim. É errado, é errado. Não usem drogas. Não usem drogas, as crianças. Ah, é só criança, né? Não usem drogas, pô. Nossa! Novo! Esse comer... Não, pera, pera. Meu Deus, vida, não. Já tem vizinho aqui embaixo. Calma, deixa eu falar. Que criança. Criança não, porque esse chocolate era muito bom. Era muito bom. Vocês nunca mais vão conseguir comer desse chocolate com essa qualidade. Porque esse... Nossa. Nossa senhora, esse chocolate era bom, velho. Eu lembro que eu saía na rua. Uma vez eu saí correndo atrás do carro do meu pai. Pra lembrar ele de trazer um chocolate desse pra mim, você acredita? Nossa, mano, esse chocolate era muito bom, mano. Isso porque eu abaixei o som. Ele tá estourado, mano. Tá estourado? Isso porque eu abaixei o som. Do nada, mano. Fecha a porta, vê o chocolate. A Magali era tipo um Madimbu, né? É lógico. A transformadora do mundo desse chocolate com o meu. É, exatamente isso, mano. E uma pessoa tá correndo assim, meu Deus, a Mônica vai me bater. Fecha a porta, pum, chocolate. Era a Magali. Tipo, ela virava mágica. Assim, ela era o piong do bagulho. Mas era bom esse chocolate, velho. Não era grande. Porque assim, aí dá pra ver que tipo, é... Nossa, que grande. Não era, velho. Era desse tamanhinho assim. Era do momento de uma bolacha, né? Era assim, ó. Divertidos. Ah! Esse divertidos depois virou o passatempo. Ai, o Danesclay lá, né? É o Danesclay. Eu tô olhando e foi divertido. Aí, ó. Só que na época não era recheado, não era só. É, era aquele de leite. Que ainda tem passatempo de leite. Realmente era divertido. Aí, ó. Também trazendo cultura aqui pra vocês. Aí, ó. A Lona Estrela. Gente, nem tem certeza, talvez. A Lona Estrela. A Lona Estrela. Esquisa no Google antes. Não, eu tenho quase certeza absoluta disso aí, mano. Ah, não confio. Mano! Mano! Pera aí. Que esse comercial aqui... Assim, se passava de tarde, tipo lá, tá passando Lagoa Azul, comercial... Mas passava depois da novela das oito. Então. Esse era o problema. É isso que eu ia falar. Ah, esse comercial se passava de tarde, tava passando lá. Lagoa Azul, pá. Um lugar no paraíso. Você assistia de boa. Você pegava, não? Ok? Se passava a noite depois da novela ou depois do jornal... Ainda mais o jornal. Só trazia notícia ruim. Anos 90 só trazia notícia ruim, né? Se passasse depois do jornal, moleque. Ou no meio do jornal, depois de uma notícia ruim. Nossa, você não dormia. Era o Cusacado. Você não dormia, mano. Mas você não tem que me vender de outra marca. Porque eu só sabe qual é a marca que eu gosto. Porque esse... Leve outra marca. Mano, ó a carinha aqui, ó. Leve outra marca. Imagina eu sendo atendente de um fast food, assim. O cara falando, não, eu quero mesmo. Ele disse, leva a batata. Tá ligado? Mano... Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não é bem, não. Mano, e nunca, nunca, nunca... O dono do... Nunca que o cara que tá vendendo vai ficar... Leve outra marca. Leva qualquer marca. Leva qualquer marca e se transforma no capeta, velho. Nada da... Mano, você trancava aqui, ó. Nossa, legal. Puta, parei a B onde que eu queria. A cara dele virou um W. Você fala sano, ele dá tipo aqueles... Tipo aquele efeito que você colocava na... Mas da hora era essa... Não, parece que você tá... Essa caixa d'água antiga de telha... Não, o legal que parece... Que era ruim pra caramba. O legal que parece... Era não é, porque na casa da minha mãe ainda tem. Meu Deus do céu, Fabiola. Eu juro, no verão. A gente... Sabe quanto que a gente ganha, segundo os caras aí... Segundo meus pais. Não, segundo seus pais, segundo os meus... Caraca, eu tô pisando no algodão. Sabe quanto que a gente ganha, segundo o YouTube aí? A gente ganha dinheiro pra caramba. A gente ganha tipo nove dólares. Mano, é dinheiro, velho. Nove dólares aí, ó. No final do ano, sabe quanto que a gente vai ter na conta, convertendo? Três milhão. Ajuda a gente a dar uma caixa d'água nova pra casa da minha sogra, pra casa da mãe da Fabi. Se inscreve no canal, compartilha, dá like. Eu tenho óculos de like? Eu não tenho óculos de like. Deixa eu ver. Eu não tenho óculos de like, mas eu tenho óculos de quebrada. Mano. Tudo bem. Mas eu lendo uma Pepsi. Espera aí. O cara chega pra mim, eu vejo que ele é famoso, a gente dá aquela olhada... Posso jogar? Posso jogar? Te conheço. Primeira coisa que você vai falar, né? Ou tipo, não. Ou tipo, joga aí. E acabou. Ou tipo, não posso falar com os três, porque eu sou uma criança. É, sabe? Mas não, influenciando as crianças aí a postar logo de cedo. Não, beleza. Você quer jogar? Nós joga. Mas a gente vai valer uma Pepsi. Tá certinho. Aposte com estranhos. Porque é isso que vai levar o Brasil pra frente. Você apostar com estranhos. O Mark ganha também. Tá ligado. Molequinho, você viu que o molequinho não tem nem tamanho pra ficar no volante? Ele tá assim, ó. Pra apertar o acelerador. Então, aperta aí pra mim, por favor. Parece você, criança. Jato pra caralho. Mano, o maluco me meteu um desses, velho. Ganhei do Rubinho Barrichello. Ou seja, ele sabia que era famoso. Não pediu autônomos. Não pediu barriga. Ele só cagou, vida. Ele só cagou. Ele falou assim, né? Beleza, vamos lá. Nossa, eu lembro que a galera dos anos 90 comemorava com o Tererê, velho. Por quê? Não sei. Acho que era de uma música. Era de alguma música que tinha o... Eu lembro. Eu lembro também, mas não sei. Não sei de referência. Ah, beleza. O moleque ganhou 30 mil pepsis do Rubinho Barrichello. Ele ganhou outra coisa, né? Agora ele vai lá, vai abrir uma... Esse daí é o... Esse daqui vai ser o... Esse aqui é o dono da pepsi, Rogerinho. Não, esse daqui... Dono da pepsi não. Esse daqui foi o Mark Zuckerberg, mano. Que aproveitou dos fracos e criou o Facebook no futuro. Levou vantagem aqui, ó. Olha aqui. Quem passar primeiro na reta, leva. Mas sem fechar. Pepsi. Ah, beleza. Nossa, o Rubinho Barrichello é você todinho que não sabe competir com criança. Não aguenta. Eu não sei competir com criança. Não sabe. Não consegue. A criança dá uma risadinha na tua cara e você já tá levando a sério. Ah, eu lembro. Eu lembro de escudinho. Quando eu não sabia jogar Fortnite, ele jogava melhor que eu. E aí ele tava lá... Ele começou atirando na tua cara. O quê? Aí você, mano, vamos tirar isso aí no tiro de verdade, mano. Então, peraí. Deixa eu pegar a minha doc. Nossa. Da Tang. O menino está com sede e não temos laranjas. O menino está com sede e não temos laranjas. Ah, meu Deus. Mas eu tenho o Tang. Eu tenho o cara, né? Tem o Tang aqui que tem muito mais sabor. Tem vários sabores. Tem vários sabores. Ali, não tem laranja? Então vamos de laranja. Não oferece, tá ligado? Você quer o de manga? Não. Ó, eu tenho vários sabores. Mas todos estão de laranja. Já que você quer de laranja... Não merece. E o moleque vestido aí trajado de Harry Potter aí, ó. É o Harry Potter Kid. Aí, tá vendo? É os pais do Harry Potter quando eles nasceram. É a linha do tempo que o Harry Potter tava com os pais. Porque os pais dele morreram, né? Então, tipo, é a linha do tempo que os pais dele é famoso e rico. E aí se perderam na mata. Exato. Não tinha que quebrar as varinhas. Não tinha como fazer mágica. Nossa. Do nada, todo mundo fica puto. Os animais, velho. Os animais ficam bravos. E ele fala que era mais moderno, tá tomando suco também. Por que não? Não, não tô falando assim. Ele fala que quer... Ah, então quer dizer que ele não pode tomar suco. O moleque acabou de falar que ele é mais, ele e o cara tomar suco. Então deixa pro macaco tomar. Não tem de nada. Nossa. Calma aí. Acho que é o último do comercial que eu separei. Mas esse daqui... Ah, é Xuxa. É Xuxa. Criança. Family Friend. Tem que ter uma coisa boa aí. Tem que ter uma coisa boa, velho. Tá, não. Love you. Love you. Não, don't fall. Vitor in love you. Yes, yes, yes. I love you. I love you, baby. I love you. What the fuck? Espera que tá aparecendo outra coisa. Espera aí, vou voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho. Yes, yes, yes. Tá aparecendo outra coisa, mano. Tipo, fica do lado de fora. Que horror, gente. Fica do lado de fora do quarto. E você escuta uma criança falando isso daqui assim, ó. Yes, yes, yes. Não precisa mais nada. Só um yes, yes. Mano, anos 90, eu não tinha... Tá repreendido. Anos 90, eu não tinha limite, mano. Anos 90, eu não tinha limite. Olha, beleza. Um love, baby. Um love. Não. Yes. Não. Que isso, velho. Meu Deus do céu. Espera aí, velho. O que fizeram com as nossas crianças? É por isso que essas crianças são tudo adulto problemático hoje. É, e as crianças de hoje em dia é tudo normal, né? Tá errado esse bagulho, velho. Tá muito errado isso, velho. Eu não tenho nem o que falar, né, velho? É, eu acho que... Tá bom pra acabar o vídeo ainda, né? Tá bom, né? Tá. É, é isso. Ó, se você gostou, se inscreve no canal, porque eu sou legal. E assiste esses vídeos aqui que tem do lado aí, que eu acho que vai ser menos conturbado de terminar o vídeo. Eu não consegui dormir hoje. Hoje vai ser... Hoje vai ser... Então já sabe, né, mano? Se inscreve no canal, porque eu sou legal. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Assiste os do lado aqui, ó. Esses aqui, ó. Assiste aqui. Fechou? É nóis.